Segunda-feira, vídeo novo se iniciando, Togoro na área, estamos aqui em Fortaleza, cidade maravilhosa, aqui o clima à noite, mano, olha aquela lua, a lua ali, ali, aqui o clima é quente, você percebeu à noite? O que? É que o clima é quente? É. Não é bom? É bom. Bom pra quê? Pra dormir com ar. Ah, bora? O que a gente vai fazer agora? Treinar e comer. Aqui tem a coisa muito. Não, comer e treinar, não? Com fome. Comer e treinar. Você trouxe o pré-treino ou não? Não, vai ter que comer primeiro e treinar depois, hein? Ah. A gente busca lá, pegar a agulha gelada, rapideco. Rapideco? Marcha? Marcha, rapaz. Pensou na hora, nós saindo pra comprar comida como casal? Não. Não, mas já pensou? Imagina. Imagina, você pegando a banana... Pensou na hora de não pegar a banana aí, olha que feio. Por que você pegou essa banana feia? É porque olha essa daí, tô pura. Tá pior? Peguei castanha. Você já comeu castanha diretamente? É a pura essa. Sim. Arroz de playboy? Agora já sei o que é playboy. Arroz de playboy? E hoje você vai comer o do meu arroz? Vai cozinhar pra mim, tô burro. Vou cozinhar pra você, né? Tô burro. E você vai cozinhar? Cozinhar? Vamos ver o arroz e vamos pegar um frango, fogo de frango. Tá. As pessoas sabem o quanto eu sou louco, né? Não sei. Eles não sabem de nada. Fala o que eu fico fazendo. Você é muito doido. Fala as coisas que eu faço. Ele do nada começa a ser outra pessoa. Parece que entra um ser sobrenatural no corpo dele e começa a fazer... Aí depois fala outro idioma. Estava me ensinando de... Oi, como é? Oi. E aí, Thiaguinho? Não, mas... Oi, como é? Não. Mas Paulo, olha o Thiaguinho. Como? Não, eu só sei fazer de vez em quando. É uma parada aqui, mas eu... Não escudo nada. Vamos comemorar hoje, gente. É um estipo puro. Ó, quer ver como é puro? Sai, meu irmão. Ó. Isso aqui é o puro suco do milho verde. Funda. O que você faz comigo? Meu Deus. Esse vai dar depressante pra todo mundo. Tá, apaga a barra, que for seguro. Vamos brindar. O que você tá achando, meu irmão? Nossa, eu tô gostando muito. Muito. Até agora é tudo muito lindo. O que você acha do meu chico, meu irmão? São muita gente boa. Seu pai também, meu Deus. Pau puro. Seu pai é o puro. Suco do milho verde. Caralho, nada conheceu. O puro. Pai puro. O que você achou dele? É, muita gente boa. É. Muito tranquilo, muito na dele, né? Muito na dele. Pega a visão, galera. Academia 24 horas aí de um parceiro nosso. Gostou da academia? Parece Mansão Maromba. Tipo, tudo preto, galera. Eu tenho um projeto aí, alguns projetos, pra gente montar academias, mansões. Mano, Mansão Maromba é um nome que eu gosto. Uma parada que eu gostei da ideologia. Eu mentei com uma espada. Gostei muito. Quando eu falo Mansão Maromba até me lacrimei, porque é uma parada que deu certo. E a gente tem alguns planos, alguns objetivos, algumas metas aí, né? Eu preciso estabilizar mais a minha vida, né? Não digo financeira, mas a minha vida psicológica. Muita coisa acontecendo. Graças a Deus, a pandemia veio no... Tipo, foi a época que eu mais monetizei minha vida. E eu tenho um planejamento aí de fazer... Do jeito que a academia tá lá, eu acredito que mudou o planejamento das mansões, das mansões, das academias, sabe? Então, as academias Smart Fit, as academias grandes irão mudar. Não serão mais assim. Serão academias pequenas. Que dê pra treinar e você fazer tudo. Hoje, a academia da Mansão Maromba dá pra fazer tudo. Tudo que você precisar, dá pra fazer, dá pra fazer completo. Eu provo isso. E a gente tem a meta de fazer, não digo filial, né? Mas fazer mansões Marombas pelo Brasil. Qual a chance, para nós fazer uma academia Mansão Maromba aí, nesse molde seu aqui? Pretão. Você pega daqui... 24 horas. Eu não fabrico. Você que fabrica, pai? Eu boto o custo lá embaixo. Como assim, tu fabrica? Bar e Builder, né? Poxa, é doidão mesmo, pai. E aqui todos os aparelhos, você que fez? Todos. Um por um. Então, eu tô revendo, então, a aparelhagem. Vou fazer a Mansão Maromba. Eu acho que vira, pai, porque aqui tem o ar de Mansão Maromba. Tudo preto, né? O cara treina na calada. A zanilha aí. A zanilha de ferro. Tá chegando de 100, viu? Olha aí. O que que é? Você se inspirou em alguma academia pra fazer aqui, pai? Não, eu vou contar o segredo. Conta pra nós. Quando eu abri ela, eu não tinha muita grana. Aí elas têm uns defeitos, ó. Tem uns defeitos. Eu pintei de preto pra esconder. E botei os quadros pra esconder também. Caraca, olha lá. O bicho do meu lado. E virou agora um... Galera, academia pesada aqui no Nordeste. 20. Caraca, pai. Quem leva isso aqui, irmão? Pra que essa ignorância aqui? Eu fazia... Dá pra fazer remada, né? Não, eu fazia peito com 65. Eu já fiz, já. Eu rompi minha peitoral. Aí eu pego leve agora. Caraca, rompou mesmo. Ficou um buraco aqui. Caraca, galera. Esses pesos todos, você que corre atrás de fazer tudo... Chega desenrolado, mano. Hilder e academia. Tem pretensão de fazer mais aí em Fortaleza? Quem sabe o dia franquia, né? Eu acho. Que o dinheiro parado. O dinheiro parado. E acho que... Eu falei pra galera que as academias mudou. Essa academia tá já... Eu acho que já tá até grande pros moldes que vai vir essa pandemia aí, pai. Vai ser academias menores. Trabalhar com menos pessoas e mais inteligência. Eu nunca estudei empreendedorismo, né? Mas eu tenho um dom. Tendo dinheiro, eu sei fazer dinheiro. E eu não pegando a galera que tem o dinheiro parado, eu consigo fazer faturar bem e multiplicar. Então é isso, galera. Você que tem um Brasil todo? Dá pra desenrolar. Você quer, galera, né? Eu nunca imaginei ter academia. E na realidade, hoje, o que tá fazendo muito é academias dentro de casa, né? Então, se alguém quiser montar com a mini academia, é com você também. Eu tava até comentando com um amigo hoje. Eu sonhava em ser policial, né, Melo? Como ela é cabo da polícia, hoje eu não sei nem quanto eu faturo, às vezes. Só no macho, só meter no macho. Então é isso, galera. Você que sonha em montar sua academia, eu vou deixar o Instagram, um WhatsApp específico aí pra você que quer montar academia dentro da sua casa. E nos moldes, tudo preto, ao black. Fazer um treinão de peito. E amanhã vamos treinar a perna aí. Tamo junto. Bora. Galera, peraí, aliás, a academia é embaçada, né? Tô enjoado, hein? Curtei demais, ó, mano. É ferro, mano. É ferro, tá ligado? E o clima também, tudo black. Pra quem gosta de treinar pesado. E você que fez o molde desses pesos aqui também? Também. Como é que faz o molde desse, pô? Porque tem um número furado, galera. Perguntei isso só porque todo aparelho, ó, tipo, ó. 55. Não é comprado no mercado. É realmente feito, tipo, no metalúrgico mesmo. Quanto tem de aparelho aqui, pô? Cara, eu acho que aqui tem um milhão. Um milhão de aparelho? Acho que tem um milhão. Só esse cara dá 50 mil, né? As duas juntas. O peso... Quantos quilos de ferro tem aqui? Tem mais de 4 toneladas. Só o ferro. Quanto que é o quilo da tonelada? Caramba, aumentou agora. Não, quanto é o quilo do ferro, né? Aumentou agora, viu? Com a pandemia. Galera, tem ferro adoidado, pô. Vai até o... 75. Tá chegando de 100. Fora as anilhas aqui, mano. Igual ele falou. Ele falou que faz por amor. Faz por amor, né, pô? O resto é consequência. Caraca, investiu. O faturamento vem de outras rendas. Aqui é só... Caraca. Tamo aí, igual a Mansão Maromba. Academia da Mansão. E como é que iniciou tudo isso, pai? Você já era empresário, já? Como que é? Não. Já fui vigia de rua. Vigia de rua? Vigia de rua. Segurança... Em condomínio eu sempre fui fortinho, né? Desde os 15. Queria aquela grana por 15 anos. Eu trabalhava de segurança. Aí comecei a estudar educação física. Primeiro eu queria ser rico, não é deixar de ser pobre. Aí na minha época era... Você é advogado, engenheiro ou médico. Aí minha mãe... Falou. Meu filho, você ama treino, essas coisas. Aí eu percebi. Pra ganhar grana, basta ser um dos melhores. Ou melhor, um dos melhores. Que o dinheiro flui. Tá aqui, eu tô aqui. Uma hora da manhã, duas. Tô nem cansado. Trabalho com o que eu amo. Tô metendo macho, rapaz. É isso, galera. Mais uma história... De um vencedor que veio de baixo. E todo aparelho eu pergunto. É você mesmo que fez? Chega a ser chato, né? Valeu. Olha lá, rapaz. Quantos anos você tem? 33. 33 anos. Quase a minha idade. É isso. Dá tempo ainda, galera. Você mudou de vida há quantos anos? Cara, eu comecei a ganhar grana mesmo quando eu me formei em 2012. Comecei a ganhar uns 10 mil, né? Hoje, graças a Deus, eu não trabalho por dinheiro. Fico todo arrepiado aqui falando. Eu sonhei... Eu te contei, né? Eu sonhei em ser policial. Hoje eu ganho mais dinheiro que qualquer funcionário público. Fazendo o que ama ainda. O que ama. Sua vez, pai. Então é isso, galera. Mais uma história de vencedor. Hoje o canal... Muita gente critica, né? Bunda, bunda. Mas quando a gente posta uma parada motivacional, uma parada diferente, não tem visibilidade. Mas mesmo assim a gente coloca. Sabe, tem apelação nos vídeos? Das meninas tem. Mas tem esse lado empreendedor. E tem esse lado narita também. Narita, narita. Olha lá. Tá tendo espinha ainda, né? Muita. O que você acha? Você tá comendo chocolate. Ah, chocolate. Comeu hoje, né? Eu comi mais chocolate ainda. Mais chocolate ainda. E aí, tudo bem? Falta quantos? Só um mais. Só um mais. Também, só um mais. Tá. Vamos dormir. Vamos dormir. Vai dormir na rede? Você vai dormir na rede. Eu dormo na cama. Não, você vai dormir no sofá. E eu? É. Tá louco, é? Tá bacana. Você vai dormir na casa dos perros. Dos perros, dos cachorros. Vamos. Nara, hoje você vai... Qual? Eu faço. Eu sei. Mas qual vai ser? Mais rápido, Patinho. Gente, que o Guru vai cozinhar, eu achei. Eu vou cozinhar pra você, Nara. Hoje você vai ficar só... Só olhado. Vou cozinhar a louça depois. Esquece. Então vamos? Vamos lá. Cadê o arrocínio? Primeiro pega a cebola e o alho. Você vai picar pra mim o ceboleado. Então. Não, só picar. Calma. Deixa que eu faço tudo o resto. Eu comprei o novo, não? O meu nome é esse, né? Deixa o like, galera. Eu tô o Guru cozinheiro. Eu aprendi a cozinhar o arroz. Quando minha mamãe tava na cama, ela me ensinou. Esse arroz foi ensinado pela minha mãe. Sim? O arroz e o frango desfiado. Você vai comer o meu frango desfiado ainda. Mas hoje eu vou comer carne. Sim, hoje é carne. Outro dia eu vou comer o frango. Frango. É isso da mamãe. Então, vou meter macho. Lava a mão. Muita faca são muito ategnada aqui. Muita o quê? Muita ategnada aqui. Vou botar fé na minha, não. Sempre. Então, presta atenção que isso vai ver o meu. O puro, filho. O arroz mais puro dos puros. Mais puro dos puros. É o bife também. Nossa, é que esse não é essa faca. É ruim? Sim, não consigo. Muito afiada, você acha? Não sei se não tem a pegada do outro. Tá bom. Segura. Tá bom. Tá bom. Agora, nós vamos lá. O vale. Vale. Eita, o puro infelizão. Tá ficando pronto, hein? Meu Deus. Esquece. Como é que fala? Já preparei a mesa ali. Já preparei a mesa? Você sente a luz? É um par romântico. Me comeram um rijo. Não? Tem muito pneu longo. Será que não é bom comer lá dentro? Não sei. Acho que é aqui. Não tem muito pneu longo, não. Quer comer lá dentro? Não. Tem pneu longo aqui. Nossa, picaram muito, na verdade, hein. Então, vamos lá dentro? Porque lá dentro ninguém me pegou, não. Traz o voto. Caralho, pneu longo aqui é foda. E aí, pega o prato de novo, né? Tá paposo. Para de rir. Olha o meu prato. E aí, vai ser esse. Não, esse é o seu. Como assim? Você vai comer no outro? Aqui. E o meu? Aqui. Vamos comer no outro. Vou faltar o arroz. Vamos comer no outro. Peraí, vou pôr mais. Não, metadinhas. Não, tá muito. Tá bem. Vou ver. Tá zoando o meu rosto? Não tá paposo. Tá bem. É que vale o sabor, lembrando. Eu sei. Tá pronto aqui, uma boca. Tá cebola. Tá muito bom também. Muito bom. Eu acredito que estou comendo essa comida. Não. Obrigada, tá agora. Isso. 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 Isso.